Fala pessoal! Aqui é o Fux, esse aqui é o primeiro vídeo de alguns das nossas férias que aconteceram no começo do ano de 2020. Nós moramos em Curitiba e saímos de Curitiba numa sexta-feira, dia 7 de março. O primeiro trajeto foi de Curitiba até Rio Negro, onde passamos o fim de semana. Na segunda-feira, dia 9 de março, saímos às 7 horas da manhã de Rio Negro com destino a Lages, e de Lages seguiremos a Uds. Saímos de Rio Negro porque temos familiares na cidade e também já facilitaria a viagem, tendo cerca de 2 horas a menos de duração. E essa foi uma decisão acertada devido a problemas com o GPS. Esse trecho que você está vendo já é em Máfora, Santa Catarina. Próximo à região de Itaiópolis, encontramos um grupo de motociclistas que seguiam em 2, 3 ciclos e 3 motos no sentido oeste de Santa Catarina. Como um sinal de preocupação, eles jogaram o alerta de que a gente iria passar muito frio no urubicílico para pegar chuva. Por sorte, todos os dias dessa viagem fizeram muito sol e céu limpo. E assim seguimos até o primeiro ponto de parada, para tomar um cafezinho e conhecer esses viajantes. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Infelizmente após essa parada aqui, a gente teve alguns problemas com a câmera que não registrou mais a nossa viagem. a gente passou por caminhos muito legais, inclusive por Lages, e nada disso foi registrado. Outro problema também que tivemos foi com relação ao GPS. Nós chegamos até Lages tranquilamente, sem nenhum tipo de problema, porém, fica a dica aqui. Quando for traçar a rota para Urubici, trace para o portal de Urubici, e não para a cidade de Urubici. A estrada traçada direto para o centro de Urubici, o jogou por uma estrada de chão de aproximadamente 30 km. Então, a não ser que você queira isso, tome cuidado com o seu GPS. Como estamos numa daina, andar nesses 30 km de estrada de chão não foi muito agradável, mas rendeu algumas fotos com algumas paisagens maravilhosas. O objetivo era chegar em Urubici e ainda conhecer algum ponto turístico, porém, devido à estrada de chão, nosso cansaço estava bem grande. Decidimos, então, neste dia, fazer só um passeio pela cidade. Vamos caminhar a pé e não tivemos arrependimento nenhum. E agora, com algumas imagens da cidade, obrigado e até o próximo vídeo. E agora, com algumas imagens da cidade. E agora, com algumas imagens da cidade, 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 In the great outdoors Forever free You and me Meant to be In the great outdoors Forever free In the great outdoors